E uma das atrações da Semana do Servidor é a palestra motivacional de Daniel Godri. Daniel, é um prazer tê-lo aqui no Destaque Empresarial. Hoje você aí é um dos maiores conferencistas que mais brilham nos palcos aí quando a gente fala de palestra. Obrigado, obrigado. É bom estar com vocês. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Parabéns pelo estado de vocês, pelas pessoas que vivem aqui com vocês. É um estado extraordinário. Parabéns. Obrigada. Hoje você vai dar uma palestra direcionada para os servidores públicos. Há uma diferença entre motivação de servidores públicos e dos funcionários de iniciativa privada? Olha, a princípio não, porque eu trabalho muito automotivação. Eu não acredito muito na motivação, porque ninguém pode motivar você, a não ser que você queira. Então eu trabalho automotivação. Então independente de ser funcionário público ou privado, dona de casa ou executivo, ou alguém que está começando a trabalhar hoje, professor ou estudante, independe, porque eu trabalho a pessoa, como cada um de nós pode se automotivar. Aliás, esse é o segredo, você que está assistindo aí. O segredo não é motivação, o segredo é automotivação. Cada um de nós precisa querer se motivar. Se você é uma ótima engenheira, mas você não tem motivação para fazer, você não consegue fazer nada. Você pode ser uma ótima atleta, mas se você não tiver motivação para treinar, você não vai ser uma boa atleta. Então eu acredito muito na motivação. É claro que precisa se capacitar, não é só se motivar. Mas se você estiver capacitado e motivado, ninguém te segura. Você tem a forma do sucesso. E hoje, quais assuntos serão abordados aqui na palestra para os servidores públicos? Eu vou falar de novo de automotivação, de como cada um pode ser melhor do que já é, como cada um pode prestar um serviço melhor. Porque quando o servidor está prestando serviço, ele está representando todo o Estado do Espírito Santo. Se ele atender bem, todo o Estado sai ganhando. Se ele atender mal, associa que toda máquina está ruim. Então, a gente acredita que um funcionário que se gosta mais, que acredita no seu valor, que se motiva mais, ele consegue ser melhor no atendimento. O nosso programa é direcionado para empresários, para novos empreendedores que querem crescer, que querem estar no mercado de trabalho, que cada vez mais vem se fortalecendo. Qual é a dica, além da motivação, que você daria para quem está nos assistindo? Olha, para você que está entrando no trabalho, eu acho que é alegria. Se você conseguir manter um sorriso de esperança, você já fica na frente de muita gente. Porque o que o mercado precisa, o que o empregador precisa, são pessoas que têm esperança. Você não precisa ter capacidade, por enquanto. Você não precisa ser um expert quando você está entrando no trabalho. Mas você tem que mostrar para o empregador que você tem esperança de se capacitar. Porque o empregador quer isso. Alguém como você, como o menino da câmara, e que diga, poxa, eu não sou o melhor, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Esse é o segredo. E a secretaria que está organizando toda essa semana do servidor público é a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Agora eu vou conversar com Heráclito Amâncio, que é o secretário de Estado. Heráclito, primeiro, qual é o grande objetivo dessa semana do servidor? O principal objetivo é a valorização do servidor. Esse servidor nosso hoje, que é um servidor de excelência, ele durante todo o ano, ele nos ajuda, ele trabalha para poder atender bem a população capixaba. E esse é um momento de comemoração, de confraternização para ele. E hoje, quais são as suas políticas adotadas na Secretaria de Recursos Humanos do Estado? A tendência hoje é da gente trabalhar com servidores motivados. Servidor motivado não é só uma questão de remuneração adequada. É participação em projetos, participação em eventos de inovação, capacitação e também eventos terços de confraternização. Com esse tipo de ação, a gente sempre vai ter um servidor bem preparado para atender a população. Hoje nós estamos aqui na feira. Fala um pouquinho dessa feira, que cada secretaria tem um instante. Como é que funcionou essa organização, a escolha das atividades para os servidores públicos? Então, é um evento grande, que são dois dias, onde a gente tem palestras motivacionais, a gente tem mostra de talentos e a gente tem uma feira que cada órgão do governo, ele mostra o seu trabalho. Porque é importante que o servidor tenha a possibilidade de mostrar o seu trabalho para os seus outros colegas. Então, é uma forma dele acabar tendo o reconhecimento da própria comunidade que ele vive. Você falou aí de motivação e esse é o tema central da palestra que logo mais vai acontecer de Daniel Godri. Qual é o resultado, então, esperado quando acaba essa semana do servidor, quando ele já está no seu local de trabalho? Então, o grande objetivo nosso é da valorização. E no momento que ele se sente valorizado, ele se sente mais motivado, mais respeitado. Ele cria um network, quer dizer, ele passa a participar de uma sociedade, de uma comunidade. Então, todo esse trabalho que nós fazemos acaba redundando em uma motivação para o resto do ano. Tchau!